Fala galera, sejam muito bem-vindos, eu sou o Rafael Russano e na aula de hoje vamos aprender a integrar um personagem junto com o cenário de maneira super simples. Eu acredito que essa seja uma dor muito grande de toda artista que quer fazer manipulações de imagens, faz seus testes e nunca consegue chegar a um resultado satisfatório, né? Então, resolvi trazer essa aula aqui pra gente hoje e vai ser basicamente uma fórmula que você vai conseguir aplicar isso aí na sua fotografia e no seu trabalho. Esse vai ser um vídeo um pouquinho mais longo e também um pouco mais trabalhoso pra mim, portanto eu agradeço bastante em dobro na verdade pelo seu apoio, se você deixar aí o seu like, compartilhar com seus amigos e amigas, mas principalmente galera, que você pense um comentário, vai pensando na verdade durante a aula e deixa esse comentário até o final dela, beleza? Aqui embaixo também no vídeo vai ter alguns links bem importantes, então caso você queira comprar um curso de desenhos, aprender mais desenhos de fanart, de mangá, vai ter aqui o link e também pra você receber 100 reais de desconto na goingports.com.br. Basta você usar o meu cupom MAGODOPS, perfeito? Então galera, eu espero que vocês aproveitem bastante e vamos nessa pro Photoshop. Vamos lá, aqui eu já tenho meu arquivo mais ou menos organizado, ou seja, eu já tenho a minha layer da modelo reportada pra gente, simplesmente pra facilitar o vídeo não ficar extremamente muito longo, né? Mas aqui eu utilizo quase sempre a ferramenta de Pentoo, a letra P no teclado, eu venho fazendo aqui os tracinhos e contornando então todo o meu personagem ou então o objeto que eu estiver recortando. Nesse momento eu posso até mesmo decidir qual que vai ser o meu recorte, como por exemplo no meu cabelo, pra não ter que recortar todos os fios de cabelo e ter um trabalho muito grande, eu já fiz um recorte bem duro aqui mesmo em volta dele, e durante o processo do nosso curso nós vamos recriar todos esses fios e todos esses volumes. Mas tem algumas partes também, por exemplo, vamos supor, somente como exemplo mesmo, caso tenha algum zíper aqui na blusa da modelo. Então você vai ter que fazer todo o contorno do zíper, recortar com a Pentoo com todo cuidado, né? E às vezes você recortando reto, do jeito que está aqui agora, talvez ninguém perceba. Então, qual conselho que você esteja sempre observando pra conseguir facilitar esse seu recorte? Por mais trabalhoso que a Pentoo seja, você pode ir simplificando e observando os lugares que são realmente importantes, perfeito? Então aqui pra gente, o que importa agora vai ser então ajustar a nossa modelo, porque o meu cenário também já está correto. Eu tenho aqui algumas layers de ajuste no cenário. Então essa daqui é somente uma fotografia que eu peguei do Unsplash, uma foto noturna com vários LEDs aqui na rua de noite, né? Então, a primeira coisa foi colocar um desfoque nela, simplesmente pra tirar um pouco da visualização. Pra gente conseguir observar somente algumas luzes e que tem alguns LEDs, mas não a informação exatamente do que tem dele. E essa é até mesmo uma prática, assim, de facilitar que a sua imagem fique um pouco mais realista com o cenário, porque hoje em dia a gente já está acostumando com câmeras que fazem fotografias com desfoque. Então a gente utilizar também do desfoque na manipulação de imagens vai facilitar que o telespectador identifique isso como uma fotografia. Somente um pensamento. Outros ajustes que eu fiz aqui também, eu já expliquei aqui nesse canal gratuitamente. Esse primeiro foi somente um glow nas luzes, né? Então eu somente deixei as luzes um pouco ainda mais vibrantes com esse efeito. Pesquise aqui no canal, eu não sei se vou lembrar de deixar aqui no card, mas pesquise aqui no canal como fazer glow, como fazer bloom. Tem várias técnicas aqui pra vocês assistirem, beleza? Em segundo eu coloquei um color balance que quase não fez diferença, mas deixou o meu cenário um pouquinho mais azul. Em vez de verde, ficou um pouquinho mais azul. E por último, eu tenho aqui, eu vou deixar minha modelo selecionada, né? Eu tenho somente uma luz aqui por trás dela, que foi simplesmente um brush. Numa cor branca, um pouco mais próximo do azul mesmo, né? Simplesmente ele, eu fui pintando aqui e eu fiz então uma luz. Aqui na minha modelo, pra gente fazer o ajuste, né? Eu vou fechar já aqui o grupo de cene, né? Do meu cenário. E aqui na minha modelo, pra eu fazer o ajuste, eu preciso primeiro escurecer ela. Por quê? Porque aqui a gente tem uma fotografia de contra-luz. E aqui na manipulação, a gente tem que sempre também observar como uma fotografia. A gente não pode tentar mudar esses aspectos assim, porque a chance do telespectador observar isso como uma montagem ou como algo que ele não gosta, né? Vai ser muito alta. Então, quanto mais a gente conseguir trazer aspectos da própria natureza mesmo aqui pra nossa manipulação, muito mais chance do telespectador, de quem seja, né? Que esteja observando a nossa imagem, que ele ache isso daqui muito mais realista. E goste, né? Com certeza também, por fim, ele vai com certeza gostar da imagem com muito mais potência. Então, aqui primeiro, eu vou ter que retirar a luz do nosso modelo. Vamos nessa então. Antes de tudo também, é muito importante que você esteja sempre organizando todos esses grupos e as suas layers, né? Porque isso daqui está relacionado ao seu workflow. Se você não conhece o que é o workflow, ele é tudo que você organiza na sua vida, de forma geral. E aqui no Photoshop, então, seria toda a organização dos grupos e a das nossas layers. Seria até interessante eu renomear essas layers aqui, né? Pra ficar muito mais fácil pra mim no futuro, identificar o que é cada uma mesmo e o que eu posso corrigir, caso tenha alguma correção assim pra ser feita, né? Vai ficando muito mais fácil. E o workflow, ele está relacionado exatamente com isso. Ele facilita que você encontre uma identidade visual, por exemplo, porque você sempre tem uma estrutura muito bem construída e você sabe exatamente como chegar naquele resultado ou como chegar em qualquer um resultado. Então, o workflow, ele facilita porque você encontra identidade visual, ele facilita que você encontre qual foi o seu processo no futuro, né? Caso você queira, ah, gostei muito dessa arte aqui, mas eu não consigo chegar em um resultado parecido de novo. Então, você entra no seu arquivo e com muita facilidade você consegue identificar tudo que foi feito. Mas também, principalmente, quando você trabalha em um estúdio com muitos profissionais mexendo nesse arquivo. Então, pra que todo mundo identifique e consiga fazer as correções perfeitamente, a gente utiliza, então, o workflow como maneira positiva pra gente na construção do arquivo, perfeito? Então, aqui no meu seno já fechei e a gente poderia até mesmo, mostrando uma maneira incorreta, né, de workflow, a gente podia ter montado, né, essas duas layers. Vamos supor que o seno, né, vão juntar tudo isso como uma informação somente. A gente podia ter colocado de maneira incorreta. Como que seria? Aqui tá correto porque a minha modelo, ela está na frente. A gente observa ela na frente. E aqui na organização das layers, ela também ficou em cima. Mas eu poderia ter feito de maneira ao contrário. Como eu tenho aqui a seleção da modelo, né, eu posso colocar ela por baixo. Assim, o meu cenário, então, vai preencher por completo. Mas eu posso, então, selecionar com o Ctrl essa minha layer. E agora eu posso criar uma máscara invertida aqui no meu cenário. Segurando o Alt, né, no teclado, eu crio essa máscara. Vamos ignorar esse filete branco, né, vamos imaginar que ficou tudo certinho. Porém, a visualização aqui pra gente nas layers está completamente errada. Porque o cenário que está atrás, né, é que ele ficou pra gente na frente. É possível, mas não é o ideal, não é o aconselhado. É a chance da gente fazer, de deparar, né, com algum tipo de bloqueio, com algum tipo de problema lá no futuro. Ou até mesmo aqui no começo da edição. Já vai ser muito maior, muito grande. Então, portanto, a gente sempre tenta organizar as layers de maneira correta com a nossa visualização aqui no nosso arquivo. Então, eu já vou deletar essa máscara aqui e colocar por baixo. Perfeito. Vamos agora, então, começar a ajustar essa modelo. Primeira coisa, como eu falei, eu preciso retirar a sua iluminação. Então, eu já posso vir aqui na ferramenta de Curves, por exemplo. Alguma ferramenta que mexa com volumes. Então, vem na ferramenta de Curves. E aqui a gente vai fazer um ajuste retirando exatamente o Highlight. Mas, quando eu tiro ele, simplesmente assim, ele vai afetar tanto a modelo quanto o nosso cenário, né. Então, eu tenho aqui duas opções. Ou eu posso, então, clipar esse meu ajuste de Curves junto com a minha layer de modelo, né. Clicando por esse ícone. Ou, então, segurando o Alt no teclado e clicando entre as duas layers. Eu consigo também clipar ele. Ou, então, uma maneira muito mais fácil. Porque, no futuro, quando a gente tiver várias layers e o nosso arquivo já estiver muito pesado. Esse movimento de clipar pode começar a travar também o Photoshop. Porque, acaba consumindo um pouco da sua memória também. Então, pra gente não ter que ficar clipando sempre o efeito na máscara. Eu posso fazer dessa seguinte forma. Eu vou agrupar esses dois. Vou colocar aqui o nome de Hero. Que seria, então, o meu personagem principal. E agora, o meu grupo, ele tá com blend mode de Pass Through. Ou seja, ele vai atravessar esse grupo. Esse meu efeito de Curves, né. Ele está atravessando o grupo e afetando tudo que existe pra baixo. E a gente não quer isso. A gente quer que ele afete somente a nossa layer da modelo. Então, eu vou mudar aqui o blend mode de Pass Through para Normal. Nesse momento, então, ele vai funcionar somente pela informação que eu tenho dentro do grupo. Que é exatamente a nossa layer da modelo. E eu não preciso mais clipar ele junto com ela. Beleza? Ele e qualquer outra ferramenta nativa aqui do Photoshop que você crie. Perfeito. Porém, eu já consegui excluir aqui as luzes. Eu já consegui deixar ela muito mais escura. Mas a gente acabou abafando também as áreas de luzes. Então, aqui no nosso Curves, eu consigo observar que eu tenho a passagem que começa no mais escuro. E vai até as áreas mais iluminadas. Que seriam, então, os highlights. E exatamente os highlights, principalmente, a gente observa que existe aqui, né. Eu sei que tem o highlight na pontinha do nariz, no queixo, nos lábios e etc. Porém, eu consigo observar ele também como algo abafado. E para a gente observar exatamente a natureza, a gente sabe que não existe isso. As luzes sempre estão irradiando. Então, do mesmo jeito que eu observo aqui o meu LED, né. Eu tenho que ter também as luzes irradiando no modelo. Claro que uma potência menor. Mas eu tenho que ter elas aparecendo aqui para a gente, né. Isso daqui é um erro muito grande que muita gente comete. Mas é muito simples também de corrigir. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou precisar, então, mesclar esse efeito aqui do Curves com as informações que eu já tenho aqui na fotografia. Voltando, então, as áreas de luzes e mantendo esse efeito nas áreas de sombras e um pouquinho também dos meios tons. E a gente vai utilizar a ferramenta Blend If. Se você não conhece, a gente pode acessar ela clicando duas vezes em qualquer layer. Ou então, em algum grupo também. E assim a gente vai abrir o nosso Layer Style. E aqui a gente tem logo de cara a ferramenta Blend If. No Blend If a gente tem dois sliders, né. O This Layer e o Underline Layers. O This Layer, vou começar do começo. O This Layer vai ser exatamente, então, a layer que a gente está mexendo, que é o Curves. E o Underline, ele vai, então, afetar o Curves. Ele vai começar a mesclar o Curves com a informação que a gente tem abaixo dele. Que é exatamente, então, a nossa modelo. Também seria o nosso cenário. Mas como eu já mudei o Blend Mode do nosso grupo de Hero. Então, o Curves vai afetar somente o modelo. E aqui vai ser exatamente esse ajuste. Se eu começo a ajustar o slider da área de branco. Eu começo a retirar o efeito do Curves das áreas de luzes da minha modelo. E ele vai mesclando sempre com a informação dela. Porém, quanto mais eu coloco, mais eu vou adicionando até chegar na área mais escura. Ou seja, aqui eu estou retirando completamente o efeito. Mas aqui, vamos deixar numa medida interessante. Porém, a gente tem uma seleção completamente dura e completamente estranha. Jamais a gente vai deixar desse jeito. Então, para a gente suavizar essa seleção, é muito simples também. Porque a gente precisa simplesmente clicar segurando o Alt. A gente clica no meio desse slider. Dessa maneira, eles vão separar, então. E a gente pode causar uma suavidade nessa seleção. Ajustando esse slider para frente. Jogando ele muito mais aqui para frente. Já ganhei uma suavidade muito grande. E se eu quiser ganhar ainda mais. Eu vou pegar o meu primeiro slider. E vou deixar ele na sua posição inicial. Assim agora, então. Eu vou dar um OK. Beleza? Vou dar um OK. Então, eu tinha um efeito assim antes. Deu o CTRL Z. E agora o CTRL SHIFT Z. E agora a gente aplicou assim. Antes, agora. Antes, agora. E do mesmo jeito, o nosso Curves está funcionando aqui na camada. Então, veja que ele está afetando ainda. Exatamente do jeito que eu queria. Porém, a gente voltou um pouco da informação. Das áreas de Highlights, principalmente. Um pouquinho também dos Lights. Perfeito. Resolvendo o problema. E agora, com o meu ajuste de volume aplicado. Eu vou começar a trabalhar as cores. Como que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso retirar um pouquinho dessa cor quente. Porque eu tenho um cenário muito frio. Em cores muito frias. E com certeza, minha modelo seria afetada por essas cores. Está em um ambiente noturno. Então, ela não vai estar nesse tom quente assim. A menos que eu tenha um holofote absurdamente forte na frente da modelo. Coisa que não aconteceria. Então, vamos nessa primeiro. Retirar um pouquinho da sua saturação. Vem aqui na ferramenta de Heal Saturation. E eu posso ajustar o canal de amarelo, por exemplo. O amarelo não está afetando muita coisa. Então, eu vou fazer um ajuste agressivo aqui nele. E principalmente o vermelho. Que vai afetar toda a minha imagem, com certeza. Eu vou colocar um valor um pouquinho menor. Então, mais ou menos aqui. Menos 23. Eu acho que já tirou bastante aqui da atenção. Principalmente da sua blusa. E também depois da sua pele. Agora, com a minha saturação retirada. Eu posso aplicar de novo a minha cor correta. Que vai ser então a cor azul. Uma cor então, nem que seja azul. Mas uma cor um pouco mais fria. Como que eu gosto de colocar a cor? Quando não tenho ela presente. Eu gosto muito de utilizar o Color Balance. Por exemplo, o Selective Color. Ele consegue afetar as cores. Porém, sempre que ela exista aqui na imagem. Se não tem a presença dela. Eu não consigo mover. Eu não consigo criar ela. Já no meu Color Balance. Pelo contrário. Eu consigo criar alguma cor. Adicionando aqui. Azul com vermelho. Por exemplo. Eu faria o Magenta. O Cian com o Amarelo. Eu faria o Verde. Então, eu posso fazer uma somatória aqui. E criar vários tipos de cores. Nesse caso. Eu vou colocar cores frias. Então, um pouco mais de Cian. Um pouco mais de azul também. Valor um pouquinho maior. E vou fazer esse ajuste. Pelo olho mesmo. Colocar também aqui o Shadows. Um pouco mais também. Cian e um pouco também de azul. Já vai clipar bem mais pelo Shadows. Valor um pouquinho menor aqui do. Do meu azul. Deixa eu ver. Mais ou menos assim. E vamos observar então. O antes e o depois. Então, inicialmente. A gente retirou as luzes. Deixamos ela muito mais abafada. A modelo muito mais. Muito menos chamativa. Depois a gente retirou a sua cor. E agora a gente aplicou a cor correta. Depois. Essa daqui galera. Vai ser basicamente a nossa fórmula. Trabalhe as luzes. Depois faça aqui as correções de cores. Basicamente uma fórmula pronta para vocês aqui. Vocês nunca vão encontrar isso daqui. Gratuitamente. Principalmente em qualquer outro lugar. Então, já até falando aqui de novo. Ajude dando seu apoio galera. Deixa aí o seu like. Se você curtiu já dessa parte aqui. Porque ainda tem muita coisa nessa aula. Mas se você já curtiu até então. Já vai aproveitando aí. Para deixar o seu apoio. Compartilhar esses vídeos. Esse vídeo aí. E etc. Beleza? Depois dessa nossa pequena fórmula. A gente pode fazer outros ajustes também. Posso criar um outro Curve. Se tirar um pouquinho mais de luz. Posso criar um outro Color Balance. Até mesmo. Caso eu quero ter uma proteção. Eu não quero modificar mais ele. Então, eu vou ter uma proteção. Vou colocar um outro Color Balance aqui. Mais ou menos assim. E a gente pode ir ajustando agora daqui em diante. Infinitamente. Beleza? Eu acho que esse ajuste então. De cores da modelo já resolveu. A gente já conseguiu mais ou menos clipar ela. Mas ainda o que falta para a gente. Seria então. Os fios de cabelo. Esse processo de fio de cabelo. Eu já mostrei também essa técnica. Não sei se eu vou lembrar de novo. Vou colocar aqui no card para a gente. Se eu lembrar eu deixo aqui em cima. Mas eu já mostrei essa técnica também. É só pesquisar aí. Como criar os fios de cabelo. E você vai identificar exatamente. Como que funciona ela. Perfeito? Então aqui eu vou criar um Solid Color. Colocar uma cor um pouco mais branca aqui. Dá um OK. E eu preciso agora mesclar esse efeito. Junto com a fotografia. Através do Blend Mode Linear Dodge. Assim ele cria mais ou menos um. Um efeito de neon. Aqui para a gente. E a gente vai conseguir replicar ele. De diversas formas. Porém ele está sendo aplicado em toda a imagem. Então eu preciso primeiro. Inverter a máscara. Ctrl, Cmd, Z de igreja. E agora. Finalmente. A gente pode começar. A pintar esses fios de cabelo. Esse processo ele é um pouco. Chato. Talvez. Mas para facilitar um pouquinho. Eu vou utilizar até mesmo. Também um Brush aqui para a gente. Que se eu lembrar. Vou deixar também aqui embaixo. Nos arquivos. Do mesmo jeito. Que eu vou deixar a imagem. Junto com o cenário. Para vocês fazerem o teste. Junto comigo. Tá? E se eu lembrar também. Aqui o Brush. Mas caso eu esqueça. Tanto a imagem. Quanto os Brush. Você encontra gratuitamente. No Google. O Brush. Você vai pesquisar. Hair Brush. E geralmente. Encontra até mesmo. Pelo DeviantArt. Mas fique à vontade. Para encontrar. O lugar que você quiser. Aqui eu vou mudar então. O meu Brush. Para a cor branca. Vou colocar o Past. E o Flow. Em valor 100%. E agora eu vou começar. A recriar esses fios. Aqui em volta. Do cabelo da modelo. Eu vou fazer uns fios. Um pouco erróneos mesmo. Levando eles um pouco para fora. Um pouco para dentro. Colocando eles. De maneira bem. Bem aleatória. Aqui assim mesmo. Mas o importante mesmo. É que eu consiga preencher. Todo esse. Inicialmente. Eu consiga preencher. Todo esse contorno. Então aqui do cabelo. Então toda essa parte dura. Eu vou tentando criar. Umas imperfeições aqui para a gente. Um pouco mais aqui também. Eu faço o formato. Siga sempre também. A angulação desse cabelo. Não tenta fazer um formato diferente. A menos que você tenha. Uma prática absurda. De desenho. E faça um estudo. Sempre da vida. Coisa que pouca gente consegue. Então. Não tente. Reformular. Esses formatos aqui do cabelo. A menos que você tenha. Um conhecimento. Beleza? E vou fazer mais ou menos aqui. Não vou me importar ainda. Se vai chegar já no resultado perfeito. Porque a gente vai. Dividir esse processo. E alguns outros também. Fazendo mais um pouco. Mais um pouco aqui também. Só para dentro. Aqui eu vou criar outro. Para dentro mesmo. Se eu vou criar um outro. Então. Não vou me preocupar. Só vou querer fazer primeiro. O contorno. E agora eu vou continuando. Então também aqui. Fiz muito forte. Vou criar uns fios. Aqui também. Criando um pouco de imperfeição. E vou continuar fazendo aqui. Em volta dele. Interessante. Sempre preenchendo o contorno. E seguindo. O formato já original. Do cabelo mesmo. A potência. A gente vai conseguir ajustar depois. O formato até mesmo. A gente vai conseguir ajustar depois. Já já vou mostrar tudo isso para a gente. Mas primeiro se preocupe. Em somente preencher toda essa parte. Galera. Esse conteúdo que eu estou mostrando aqui para vocês. Ele vale dinheiro. Então. Eu conto muito com a ajuda sua mesmo. De estar sempre apoiando. E já pensando no que que você vai deixar de comentar aqui nesse vídeo. Que eu já acredito que você já deixou o seu like. E principalmente também já está com o link né. Desse vídeo aqui salvo. Para mandar nos grupos de amigos aí. Aqui no ombro eu vou criar também algumas imperfeições. E posso ir avançando. Agora também um pouquinho para dentro do cabelo. Mas eu vou fazer isso de maneira separada mesmo. Mais ou menos aqui. E nessa parte final ele vai perdendo então um pouco de potência né. Ficando um pouquinho mais fraco. Aqui também. Vou tirar o zoom. Beleza. Primeiro processo. Não ficou perfeito. Mas é o primeiro processo. Então agora eu vou duplicar esse nosso solid color. Ctrl, C, J. Vou deletar a máscara. Clicar com o botão direito. E agora criar ela de novo invertido. Segurando o Alt. Perfeito. Posso voltar aqui com o meu zoom. E agora eu vou fazendo um volume um pouco mais próximo. Aqui assim do cabelo também dela. Um pouco mais dentro na verdade da imagem. Siga sempre o formato. Porque senão depois vai ficar também muito caótico. Caso você crie formatos diferentes. Vai ficar muito traço e coisas muito estranhas. E para você corrigir também vai ficando cada vez mais difícil né. Porque a gente está criando sempre mais layers. E sempre mais ajustes. E depois vai ficando mais complicado você corrigir e identificar. Então já preste atenção agora nesse momento inicial mesmo. Que a chance de você chegar a um resultado muito mais interessante né. Vai ser sempre maior. O que eu sempre falo. Se você dá um cuidado grande para o seu arquivo. Ele vai retornar exatamente esse mesmo cuidado. Em forma de arte. Com resultado foda. Então sempre preocupe com isso mesmo. Em ter um cuidado. Em levar a sua arte cada vez mais longe né. Vamos lá. Passando mais um pouco aqui. Beleza. Vou passar para o outro lado. Fazer um pouco mais aqui assim ó. No cabelo dela. Bem manual né galera. É um ajuste que não tem como mesmo a gente. Clicar um botão e querer que o resultado aconteça. Então. É realmente manual. Mas pô. É super divertido. Eu estou utilizando também aqui né. Lembrando. Eu estou utilizando a minha mesa digitalizadora. Mas você consegue fazer até então. Tudo que eu falei. Pelo mouse. Porém. Vai ter que ter uma tensão um pouco maior. Um trabalho um pouquinho maior. Pelo menos. Então. Você não tem paciência né. Ou compra a mesa digitalizadora. Ou sei lá. Garanta essa paciência. Desistir. Não é uma opção. Então que você trabalhe a sua paciência. Vamos aqui. E qualquer área de luz. Encontrei a área de luz. Eu vou estar pincelando. Porém. Como eu estou com a mesa digitalizadora. Eu estou controlando também aqui a opacidade né. Então tem hora que eu passo um pouco mais fraco. Outra hora eu vou um pouco mais forte mesmo. Demarcando um pouco mais essa área né. Vamos ao menos aqui. E vou continuar aqui para dentro do cabelo também. Não tinha necessidade total. De fazer aqui na parte de dentro do cabelo. Mas. Eu vou acabar fazendo. Então. Fique à vontade. Se você quiser ou não fazer. Vai do gosto do artista. Vamos aqui. Aqui dentro do cabelo eu vou gerar apenas um volume né. Então eu acabo trazendo também um aspecto um pouco mais de desenho para a arte. Eu particularmente gosto bastante né. Todo mundo que observa o meu portfólio. Consegue identificar esses. Esse volume né. Muito mais presente. Mas. É para quem tem paciência. Aqui então beleza ó. Se eu quiser eu posso sair duplicando. Eu posso fazer esses Color Fill aqui de diversas vezes né. Então. Dependendo do local. Dependendo da potência. Dependendo do tamanho do fio. Eu posso ir diversificando ele. Criando vários outros. Fazendo tudo de forma separada. Coisa que eu aconselho bastante. Eu vou até mesmo criar mais um aqui. Porque dessa maneira no final do seu arquivo. Se você quiser modificar alguma coisa. Você vai. Você vai. Já saber exatamente né. O que precisa ser modificado. Não vai precisar ficar caçando muita informação. Qual que vai ser a layer né. Onde que eu fiz esse ajuste e tudo mais. E até mesmo. Não somente isso. Mas caso você queira. Mesclar agora as cores. Desse seu cabelo. Caso eu queira. Eu vou fazer esses traços aqui. E eu já mostro isso daí. Que eu vou falar para vocês. Mas como a gente está utilizando. Ferramentas nativas do Photoshop. A gente sempre vai ter também a opção. De fazer a sua modificação. De colocar valores diferentes. De colocar cores diferentes. Independente do ajuste que for né. As vezes o ajuste é de saturação. Então você vai conseguir colocar. Ajuste de cores diferentes. Se o ajuste for de volume. Como por exemplo um Curves. Você vai conseguir então. Ajustar os volumes. Mais ou menos aqui dentro do cabelo. Também vou criar mais um. Assim bem errado mesmo. Aqui assim. Porque aí acaba criando também. Imperfeição da natureza. Mais outros aqui por dentro. Eu acho que já vou finalizar. Então agora. Porque vai ficar também muito exagerado. Não quero que seja tanto volume. Assim também não. Então finalizados daqui. Se eu quiser colocar agora. Alguma cor diferente. Por exemplo. É somente clicar duas vezes. Eu posso colocar aqui. Magento. Posso colocar um amarelo. Independente da cor que seja. Eu posso ir alterando. E colocando essa cor. Do jeito que eu quiser. Até mesmo um pouco mais clara. Aqui um pouco mais branco. Ou um pouco mais saturada. Eu tenho essa opção aqui. 100% aberta. Aqui eu vou até mesmo. Colocar um pouco mais branco. Nessa opção aqui. Nesse primeiro Color Fill. Que a gente criou. Mas independente de tudo. Então galera. A gente realmente. Com pouco ajuste. Aqui no nosso Hero. A gente utilizou somente um Curves. Um Heels Alturation. E um Color Balance. Para fazer o ajuste. Depois você pode ir mesclando. Mas as ferramentas. Foram somente Curves. Heels Alturation. E Color Balance. E agora para a finalização. Somente para a gente conseguir clipar. Realmente o nosso personagem. Junto com o cenário. Esses três Color Fills. Eu vou ter mesmo. Colocar ele aqui. Um pouquinho mais azul. Nesses três. E eu acho que vai ficar. Ainda mais realista. Aqui para a gente. Mas sim. Desse jeito então galera. Pouquíssimos ajustes. Pouquíssimo tempo. A gente conseguiu. Finalizar mais uma arte. Então é isso aí galera. Espero bastante. Que vocês tenham aproveitado essa aula. Se você gostou ou não. Do resultado final. Já é um outro papo né. Mas eu acredito. Que todas as dicas. E todas as técnicas. Foram explicadas. Com muito carinho. E de maneira bem ampla. Que você consiga aplicar. No seu dia a dia. E na sua fotografia. Lembrando também. Se você quiser comprar um curso de desenho. Fan art. E também desenhos para mangá. Vou deixar o link dele. Aqui embaixo. E junto também. 100 reais de desconto. Na Goinports.com.br Utilizando somente. O meu cupom. Mago do PS. De resto. As minhas redes sociais. Para caso você siga nessa aula. E construa também a sua arte. Então publique lá no seu Instagram. Publique nos seus stories. Ou na rede social. Que você utilize. E marca meu perfil. Rafael Russano. Vai ser sempre um prazer gigantesco. Para mim estar compartilhando a galera. Que está com certeza. Aprendendo bastante coisa aqui comigo. Mas então é isso galera. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Aprendido bastante coisa aqui junto comigo. E eu vou ficando por aqui. Se protejam bastante galera. E até a próxima.